Muito bem-vindos ao canal de Inetiva, sou o Engenheiro Silvio Felipe e no vídeo de hoje do Diário de Obra vou mostrar para vocês como executar um pilar de uma maneira perfeita esse pilar aqui é o famoso pilar que muita gente comentou a respeito da armadura de aço muito elevada claro, eu já expliquei no vídeo anterior né, por que dessa armadura de aço tão elevada e vale a pena salientar mais uma vez, a gente tem um vão aqui de 9.79 metros ou seja, praticamente 10 metros o que chamou a atenção na concretagem desse pilar é a perfeição dele ficou muito bem concretado, vocês querem saber o segredo por trás dessa concretagem sem bicheira nenhuma sem nenhum vazio no concreto, só para vocês terem uma noção olha para você ver como que era a armadura desse pilar, principalmente aqui, que é na área de traspassos dá uma olhada e depois da vinheta eu falo para vocês qual que é o segredo por trás dessa concretagem perfeita beleza? Bora para o vídeo alguns cuidados durante a concretagem do pilar que tem que ser bem analisada né primeiro é a questão da altura né, o ideal é sempre concretar o pilar o ideal é você sempre dividir a concretagem do pilar em duas etapas a primeira até mais ou menos 2 metros para baixo e o restante para cima dessa maneira você evita que o concreto se desagregue e o maior segredo aqui nessa obra para ter um pilar muito bem concretado, sem bicheira, sem vazio foi utilizar a brita zero bom pessoal, como eu expliquei para vocês na questão da concretagem do pilar a gente utilizou a brita zero por conta disso, vocês podem ver aqui a espessura dela então isso proporciona o concreto a entrar em vãos menores então se a sua taxa de armadura é muito alta independente do motivo que seja vale a pena você considerar o uso de brita zero para você ter uma fluidez maior do concreto e entrar nos vãos e não ter bicheira beleza pessoal? eu não vou entrar no mérito de resistência se vocês querem saber a respeito de resistência é melhor que brita 1, brita 2, enfim vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo que fala exatamente sobre isso mas o assunto do vídeo de hoje é na parte executiva para não ter bicheira como a armadura era muito elevada mais uma vez eu falo para vocês que tem um bom de quase 10 metros então realmente a armadura ficou pesada então muita gente tem essa preocupação de ter bicheira então os dois cuidados principais altura de concretagem e vibração ou seja, você pode vibrar com um vibrador mecânico para poder espalhar todo o concreto ou você pode simplesmente com algumas barras de ferro ou de madeira e adensando o concreto na parte de cima e o detalhe que eu já falei para vocês a brita zero como a armadura de aço é muito pequena os espaços entre as barras eram muito pequenos claro, esse pilar está dentro da norma a área de armadura na parte de traspasse não passa de 8% que é o limite da norma e mesmo assim é muito aço para uma área então o uso da brita zero foi o que proporcionou ter um pilar perfeito para vocês verem como ficaram beleza pessoal? essa é a dica de hoje se curtiu o tema dá aquele joinha que ajuda muito o canal não esqueça de se inscrever e ativar as notificações até o próximo vídeo um forte abraço e tchau